Nós estamos, de um lado, buscando uma regra que acabe com a chamada guerra fiscal, que não é boa para ninguém, ao mesmo tempo buscando uma regra que permita que as regiões menos desenvolvidas tenham uma política de incentivo. O caminho provável que está na proposta do próprio governo, e nós estamos melhorando, é a de criar um fundo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, um fundo de compensação. Eu acho que esse caminho, a previsão é da gente trabalhar até 26 de março, em condições de votar já nas comissões e, a partir daí, trazer para o plenário. A proposta inicial já é considerada favorável? Ela não vai ser consenso. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar até o máximo, ao consenso possível. Mas eu tenho convicção em matérias como essa, como vai ser um fundo de participação, como a redução dos encargos da dívida, como foi em relação aos royalties. Ou seja, essas matérias do Pacto Federativo, nós temos que ter coragem. Coragem, vai ter estados. O Rio de Janeiro se diz com um impacto, com uma redução de receita, com a aprovação do projeto dos royalties. É o que mais ganha com a implantação do novo modelo, origem, destino para o ICMS. Então, vão ter estados que ganham numa, perdem noutras, enfim. Agora, qual é a essência? A essência é essa participação da União, e nisso a Presidenta Dilma, o Ministro Guido, enfim. Estão participando ativamente de evitar insegurança para que ninguém fique inviabilizado. Por isso que o governo se dispôs a implantar um Fundo Nacional de Compensação e, ao mesmo tempo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento. Eu acho que com essas duas matrizes, a gente tem condições de aprovar aqui uma matéria. Repito, não será por consenso. Vai ter que ser no voto e o voto da maioria. Obrigado. Obrigado.